Tá bom, então você achou que a vida ia te dar tudo de mão beijada? Você é um daqueles que fica esperando tudo cair do céu, não é? Você é mais um daqueles que culpa tudo e todos pelas suas falhas. Sabe, eu vejo muitas pessoas vagando sem rumo, elas... Elas não têm um propósito, nenhuma direção, vivem presos dentro de uma bolha. Não importa o quão ruim isso fique para elas, parece que nunca fica ruim o suficiente para forçá-los a mudar. O que você faz quando a montanha parece muito grande? Você volta. Quando o peso do mundo parece muito pesado, quando o fardo é muito grande para carregar, você desiste. O que você faz quando tudo parece impossível? Você recua. Não importa como você se sinta. Eu não estou nem aí. Você pode ter tentado quase tudo e nada funcionou. Você pode ficar frustrado, mas não pode desistir. Porque parar é a única forma de garantir o fracasso. Desistir é a única forma de garantir sofrimento. Não importa como você se sinta. Continue. Não importa o quão baixo você se sinta. Continue. Mas você sabe qual é o problema? Você reclama demais. É simples. Se você não está disposto a trabalhar para isso, não reclame por não ter. Se você não sabe porque ainda não alcançou nada de grande em sua vida, é porque você só reclama. O sacrifício, os longos dias, a estrada solitária, o esforço, os fracassos, o constrangimento. O resultado final vale a pena? Me diz, vale a pena? A maioria das pessoas conta o custo, mas nunca está disposto a pagar o preço. Você aponta o dedo para fora, mas nunca para dentro. Se você quer ver a pessoa responsável por todos os seus fracassos na vida, olhe no espelho. Assuma a responsabilidade. Agora! De uma vez por todas, pare com esse mimimi. É fácil culpar tudo e todos por nossos fracassos, não é? Isso significa que não temos que fazer nada para mudar. Culpar você tira do gancho, mas nunca vai te dar a vida que você sonhou. Deixa eu te dizer uma coisa. Sua palavra não significa nada. Se você diz que vai fazer algo, faça! Seja alguém que cumpre com a sua palavra. Isso é o que constrói respeito. Neste mundo, você só precisa ganhar o respeito de uma pessoa. Essa pessoa é você. Se você está procurando por uma pessoa que mudará sua vida, olhe no espelho. Se você está procurando por aquela coisa, aquele truque ou hack, o segredo que lhe dará a vida que você deseja, olhe no espelho. Se você está procurando coragem, foco, poder, inspiração, olhe no espelho. Se você está procurando uma pessoa forte, capaz, olhe no espelho. Está bem aí na sua cara. Está bem aí na sua frente. Escute, ótimas vidas não são distribuídas. Elas não aparecem na Netflix e no Facebook. Você deve lutar. Você deve lutar por sua melhor vida. E esse trabalho não é uma coisa única. É um estilo de vida. É um compromisso. E é uma honra. É a diferença entre uma vida média. E uma vida mágica. Tudo bem, eu sei que alguns de vocês querem desistir. Eu sei que alguns de vocês já tiveram o suficiente. Eu sei disso. Eu posso sentir isso. E você tem todo o direito de desistir. Mas eu estou te implorando. Não! Não desista ainda! Mantenha-se firme. Quero que você se lembre de um momento de sua vida. O pior de todos os tempos. Uma vez que você pensou que nunca iria sobreviver. Mas você sobreviveu. Quero que você se lembre daquele tempo. E permita que ele lhe dê forças. Sua única competição é você. Onde você esteve versus onde você está indo. Quem você foi versus quem você vai ser. As medalhas são ganhas na escuridão. Quando ninguém está olhando. O campeonato é ganho a portas fechadas. Fazendo trabalho. Quando ninguém está olhando. Os resultados são alcançados pelos pequenos detalhes. Que ninguém vê. Deixe esse velho você. Nas sombras de ontem. Essa é a sua oportunidade de colocar no trabalho. Que chocará o mundo. Por mais. Para mais. Quero sentir tempo. Para mais. Para mais.